Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. Na última sexta-feira, dia 25 de setembro de 2015, encerrou-se o Campeonato Regional de Futsal 2015, sagrando-se campeã a equipe do CFC Independente Roscato. Aliás, o CFC Independente, com mais essa conquista, se consagrou tricampeã da competição, vencendo nos anos de 2013, 2014 e agora 2015. O CFC Independente Roscato ganhou da equipe das Lojas Teteia por 5 a 3, sagrando-se campeã. Tivemos neste campeonato, como goleador, o Bruno Gonçalves, do CFC Roscato, com 21 gols marcados ao longo da competição. O atleta destaque do campeonato também foi o Bruno Gonçalves, da equipe do CFC. Primeiro, quero agradecer a nossa torcida que está aí sempre nos apoiando. E esse grupo que está crescendo, está crescendo cada vez mais. E é um dos times que vai ser difícil desmanchar. Então, eu estou agradecendo a todo mundo e a minha equipe, esse título aí, vai para eles. Melhor goleiro, Charlie Dumier Meirelles, do Arroio Ponto Chique, com 24 gols sofridos ao longo da competição. E a equipe disciplina foi a equipe do Racing Santa Helena, com apenas 5 cartões amarelos durante a competição. Nego, e o gostinho de ser tricampeão pelo CFC? É um recorde, né, cara, pelo CFC. O único time que tinha esse tricampeão era o time do falecido Polenta, eu nunca vou me esquecer. É muito bom ser tricampeão. Naquela época era difícil ganhar da Graf, hoje está mais fácil ser campeão ou não? Não, mais fácil não, né, cara. Mas eles sempre ganhavam de nós, uma hora tinha que brilhar para nós também. O sabor é especial, né, Nego? É muito bom ser tri. O que faltou para beliscar o título aí? Cara, eu não vou dizer que faltou, cara. Era dia do Bruno hoje, cara. Não adianta. Quando é dia do cara, não tem o que fazer. Era dia do Bruno e do goleiro Silnei também. Também, também. Então não adianta. Futebol é isso aí, cara. Futebol é inesperado. O cara não sabe o que vai acontecer. Hoje é o dia deles, parabéns para eles. No ano que vem nós estamos de volta para brincar. Boa é participar, cara. A gente gosta disso, não adianta. Um nível muito bom, jogadores ótimos. Uma final, olha, digna de um ótimo campeonato que foi realizado. Parabéns para todo mundo, a cobertura sensacional. Vocês, um ótimo trabalho. E a final digna dos campeonatos de tempos atrás, de outros tempos, exatamente. Mas o que eu destaco muito é o goleiro do CFC. Para mim foi, pelo menos o segundo tempo que eu vi, foi o melhor jogador no quadro. A qualidade das equipes, eu acho que dentro de quadra se demonstrou em todos os jogos um respeito muito grande. A final, hoje, com sucesso tanto de público quanto dentro de quadra, eu acho que isso é fundamental para qualquer evento que envolva o esporte. Porque o esporte, hoje, além de ser um difusor de convívio social, ele é culturalmente muito reconhecido. E TAPS precisa muito disso aí. Então, eu tenho convicção do sucesso que foi esse evento e que isso aí, sem sombra de dúvidas, vai dar alce para muitos outros ainda. E o balanço que se faz do campeonato 2015? Eu acho que foi muito positivo. Sempre lotado, sempre com bastante gente olhando. Eu acho que nós temos que incrementar um pouquinho com o veterano também, para quando chegar a nossa final aí, nós ter um incremento maior para segurar o público aqui. Isso aí tudo vai se aprendendo um pouquinho com o tempo. Mas que o ano que vem tem que ter um veterano junto. Agradecer a todos eles, do primeiro ao nono lugar, porque fizeram um campeonato excelente. Agradaram o nosso público. Isso que é mais importante, que é o batalha, é para o nosso público. Não vir alguém querer fazer gracinha conosco aqui no clube. Por que tu fala em nove equipes? Porque no início do campeonato começou com dez equipes. É uma equipe, não é uma equipe. Aquilo não é o time de futebol do Salão para mim. Aquilo é uma agrupação de gente irresponsável. Isso que eu acho.